Está sendo velado na manhã desta terça-feira aqui no cemitério Parque de Limeira o corpo da jovem Gabriele Alves de 21 anos. Ela que faleceu após um acidente na rodovia Limeira Iracemápolis. O motorista segue foragido, porém a polícia tem novas informações sobre o caso. As equipes policiais aqui da Iracemápolis passaram a diligenciar com o objetivo primeiro de identificar a vítima. E conseguimos identificar a jovem de 21 anos e com a identificação dela nós conseguimos identificar o condutor do veículo que fugiu do local. O que a gente apurou é que a vítima com algumas amigas veio até essa cidade num estabelecimento comercial onde estava tendo um show de pagode. Ali ela acabou encontrando o investigado, que inclusive é pai de um dos filhos dela, com quem ela teve um relacionamento amoroso. E houve uma discussão ali, segundo as testemunhas, em torno da pensão do filho. E depois, mais tarde, houve um novo atrito entre eles, porque, segundo as testemunhas, o investigado teria se envolvido em discussão com outras pessoas no local. Em determinado momento, o investigado determinou que a vítima entrasse no veículo dele e saiu do local em alta velocidade. Depois de um tempo, que a gente entende que um tempo depois, ele ganhou a rodovia, sentido Limeira, e ao realizar a ultrapassagem de um veículo, estando ele imprimindo em alta velocidade, ele perdeu o controle, o veículo veio a capotar, e no captamento, o corpo da vítima foi projetado para fora do carro, né, e que acabou ocasionando a sua morte. Esse veículo que foi ultrapassado, ele é ocupado por três jovens, eles pararam imediatamente para prestar socorro, verificar ali a situação das pessoas que estavam no veículo, e nisso o condutor do veículo, hora investigado, ele deixou o local, né, no veículo desse rapaz que parou para prestar o socorro, né, então ele subtraiu o veículo do rapaz, sentido Limeira, e acabou abandonando o carro Limeira. Doutor, agora, esse rapaz, ele segue foragido, como o senhor disse, ele já foi identificado, como que está essa questão de localizar esse rapaz, como que a polícia está tratando toda essa forma? É, ontem fizemos dirigências em Limeira, né, em alguns endereços, tentando localizá-lo, né, e até o momento não foi possível, a gente trabalha aí com uma hipótese aí de homicídio com dólar eventual, né, que ele teria assumido o risco de produzir esse resultado gravíssimo, porque a gente entende que dirigir, né, de madrugada, em alta velocidade, provavelmente sobre efeito de bebida alcoólica, não sendo ele, inclusive, habilitado, né, pelas pesquisas que a gente fez, ele assumiu um risco de causar esse acidente, né, e provocar a morte de alguém, tanto é que acabou provocando a morte, e ao perceber talvez as consequências do seu ato, ele buscou se evadir do local. Doutor, e a questão do carro que ele utilizava, essa Fremont, é, nas primeiras informações da rodoviária, seria um carro que estava com bloqueio judicial, como que está a situação desse veículo? Tinha mais de 60 mil reais em multa, como que era essa questão que a polícia conseguiu descobrir? É, o veículo, ele está registrado em nome de uma outra pessoa, né, que seria morador de Taubaté, esse carro realmente está sem licenciar desde 2012, né, com várias restrições judiciais, inclusive com restrição de penhora, né, então está totalmente irregular, né, o veículo. Nós vamos fazer uma pesquisa mais minuciosa com relação às multas, né, até para saber, né, quando elas foram tomadas, né, quem poderia ter tomado essas multas, se ele, né, se eu sou investigado, que tomou essas multas, até para entender a conduta dele no trânsito, né, como ele age no trânsito. As imagens são de Gustavo Molina, Fernando Covre, para Educadora.